Hey, censuradas! Hoje eu trouxe algumas dicas lésbicas pra vocês aproveitarem no fim de semana. E o melhor de tudo, todas elas estão disponíveis online e gratuitamente. Quer descobrir quais são? Então dá, deixa o seu like e fica comigo até o final. Eu quero começar com o lançamento 3 em 1 desse ano, que começou como um livro e se tornou um curta-metragem e clipe. Muito legal, né? O livro se chama Victoria e Madalena e conta a história de duas mulheres que se encontram em uma sala de universidade. Madalena não imaginava a possibilidade de se apaixonar por uma mulher. Já a Victoria, sim. E o diferencial desse romance é que ele conta, ele transcreve em tempo real as mensagens de texto delas. Poucos meses depois, foi ao ar um rombo clipe barra filme baseado no livro. Ele foi gravado nas Serras de Maldonado, no Uruguai, e tem o nome de Madalena. A letra descreve a jovem e fala do amor entre as duas. O refrão fala pra sentir, pensar menos e viver mais. O melhor de tudo é que tudo isso é inspirado na história real da cantora e da sua paixão. E aí, você gosta de conhecer histórias de amor lésbico real? Então tá esperando o quê? Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos que eu trago por aqui 3 vezes por semana. Bom, agora que você já se inscreveu, eu tenho mais algumas dicas. A primeira é um clipe muito lindo e emocionante chamado Homofobia. Ele mostra o dilema de uma garota LGBT não assumida que decide contar pra sua mãe que está namorando outra garota. Como que vocês acham que a mãe dela vai reagir, hein? Bom, me conta aqui nos comentários e depois corre lá no clipe pra ver se você acertou. A última dica também é um clipe, desta vez com uma vibe um pouco mais leve, do jeito que a gente gosta de curtir o fim de semana, né? Nele, duas mulheres passam o dia se divertindo na praia com os amigos, aproveitando o sol, o mar, dando boas risadas e fazendo um luau ao redor da fogueira. Tudo isso enquanto trocam olhares sugestivos. Claramente, uma quer muito a outra. Mas será que alguma das duas vai realmente tomar atitude? Ou talvez alguém atrapalhe, alguém se meta aí nesse meio pra atrapalhar ou pra ajudar? Bom, só vocês assistindo pra saber, porque eu não vou dar spoiler, né? Este videoclipe se chama Te Amo e assim como os outros que eu assisti anteriormente hoje, ele está disponível no canal da Victoria Soler aqui no YouTube. A propósito, todos os links que vocês vão precisar estão aqui embaixo na descrição, ok? Eu só peço pra que quando vocês forem lá assistir aos clipes, deixem um comentário avisando que vieram aqui pelos Censuradas, tá bom? Que fui eu que indiquei pra vocês. Por hoje eu fico por aqui, mas vocês podem continuar me acompanhando através do Instagram e até mesmo receber vídeos exclusivos, dicas por escrito e muitos outros benefícios, fazendo parte do meu clube de canais. Pra isso é só você clicar no botão Seja Membro e descobrir como. Então vai lá. Um beijo e te espero no meu clube. Um beijo e te espero no meu clube.